O outro bloco que também atraiu milhares de pessoas foi o Fofó das Virgens, o tradicional Fofó das Virgens, considerado o maior bloco de rua da Amazônia. Depois da gente acompanhar o Fofó dos Pretinhos, é hora do Fofó das Virgens, um dos maiores blocos de rua da Amazônia. E a concentração, ó, acontece bem aqui, na Praça da Igreja de São Benedito, e a gente vai lá e conversar com as virgens. Olha a galera como tá! Como é teu nome? Diego, representante aqui do bloco, aqui ó. Teu nome como é? Teu nome? Renivaldo, mas hoje eu sou média. Abelha, é? É. E esse look de vocês aí, que é quase tudo igual? Tudo igual, todo ano estamos aqui pra privilegiar esse carnaval. Como é participar do carnaval de Cametá? Quase, mano. Quantos anos? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos que vocês... Aqui em Cametá já. Sempre quando vem, traz muita gente. Sempre, todo o nosso bloco. O destaque nosso é só em volta, não. Então, bora ver, olha, as bombeiras no carnaval de Cametá. Olha só essa outra. E o look desse ano, o que é? O look desse ano é representando o olho da coelhinha negra. Vem pra cá. Curtir. Muito bem, olha a Cristal. Dá um giro aí pra nós, Cristal. Olha só como é que a Cristal tá. Com o look dela de 2023. E olha, aqui de cima do trio, a gente pode ter uma dimensão do quão é grande o Fofó das Vigias. Breno Wanzer, todo ano, mais um ano marcando presença. A diversão tá completa. É tradição. A gente passou muito tempo sem vir. Agora esse ano, tá explodindo. Olha aí. Essa galera maravilhosa. Eu já tô sem voz. Eu, meu amigo Betinho, o Vicente. É tradição a gente tá no Fofó das Vigias. E sempre a gente vai tá aqui, porque a cultura cametaense tem sempre que tá na frente de tudo. Um beijo pra todo mundo, galera. Cametaense. Vem curtir o carnaval de Cametá, porra. Vem te bora. Vem te bora. Muito obrigado, mano. Olha, viu? Até cantar agora. Bora acompanhar ali. Como é que tá? O Fofó das Vigias em Cametá. Olha, não é só Cametá que tem toda essa energia. É mais do que isso. Eu tô aqui do lado da... Latrícia. Como é que tá sendo o carnaval pra você? Maravilhoso. O verdadeiro babado. O melhor carnaval do mundo. É o carnaval de Cametá. Gente, vem aqui com a gente curtir. O melhor carnaval da região. É o de Cametá, mano. Diz uma coisa. Vai passar de meia-noite vestido assim? Não. Não quer, né? Não vai passar, né? Mas antes da meia-noite, então, tu vai tirar o look. E tu volta. Não é massacatriz. Não, é. Princesa. Deu meia-noite. Tem que voltar. Tem que voltar. Me diz uma coisa. Que look é esse? É um look totalmente diferente. Quer inovar esse ano. E Cametá é um carnaval maravilhoso. E eu queria fazer totalmente diferente. Uma nova fantasia. E Cametá merece isso. A todo mundo que veio, Cametá, o melhor carnaval do estado do Pará. Olha, eu encontrei uma galera aqui, lá de Belém. Eles são amigos. Vieram se divertir. A Mariane e o Alex. Alex, como é que tá sendo o carnaval de Cametá pra você? É a primeira vez? Maravilhoso. Primeira vez no carnaval de Cametá. E adorando. A cidade muito festiva. Muito empolgante. Tô adorando. Vai vir ano que vem trazer mais amigos? Vamos voltar com mais amigos. E você, é a primeira vez? Também é a primeira vez. Eu que convidei o Alex. Falei, Alex, bora conhecer esse carnaval que todo mundo fala que é arraso. É cada figura que a gente vê no Fofó das Virgens, né, pessoal? Mas tá muito bonito mesmo. Mais um ano do Fofó das Virgens superou as expectativas com o número de brincantes. Segundo a organização, cerca de 10 mil pessoas participaram do arrastão até o corredor da folia. Parabéns aos organizadores, em especial ao nosso querido locutor Vicente Castro, por essa bela homenagem a todos nós cametaenses, trazendo aí milhares de foliões até o corredor da folia com o tradicional Fofó das Virgens.